Eu sou a luz, a verdade e a esperança Eu sou teu pai, a luz que te conduz Se não conhece, procure me conhecer Vinde a mim, darei o que merecer Minha palavra está na Santa Escritura Eu sou Jesus, filho de Maria E que um dia foi crucificado Para salvar a humanidade do pecado Eu sou a luz, a verdade e a esperança Eu sou teu pai, a luz que te conduz Se não conhece, procure me conhecer Vinde a mim, darei o que merecer Minha palavra está na Santa Escritura Eu sou Jesus, filho de Maria E que um dia foi crucificado Para salvar a humanidade do pecado Para salvar a humanidade do pecado Minha palavra está na Santa Escritura Obrigado.